Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piupo sem frajola, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por que, por que, neném sem chupeta, ou meu sem julieta, sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo